salve pessoal bem vindos ao canal bete morais bete casa e bitinga capital nacional do bordado nosso whatsapp aqui embaixo para você entrar em contato com a gente fazer seu pedido conversar um pouquinho desabafar se não tem quem conversar liga aqui manda mensagem a gente te escuta fala que eu te escuto hoje eu trouxe para vocês cortinas de sala quarto cozinha você coloca onde você desejar que são cortinas neutras que cabe em qualquer ambiente e lembrando ok não assistiu o último vídeo que tem as três palavras chave para você concorrer ao sorteio da terça-feira dia 12 do 12 atenção eu vou aceitar essas três palavras para você participar do sorteio até segunda-feira dia 11 porque na terça depois do almoço depois das 13 horas a gente vai fazer uma live ao vivo e eu vou mostrar para vocês os três ganhadores os três nomes dos ganhadores está certo então até segunda-feira se apressa aí assista o último vídeo e assista esse também e não se esqueça de se inscrever no canal se quer assistir já se inscreve lá gente não custa nada deixa o joinha compartilha meu vídeo para mais pessoas participarem também e vamos lá as cortinas eu trouxe essa cortina aqui olha ela pode ser usada assim né solta olha é uma cortina com forro essa aqui ela tá no cetim visom essa é preta com branco atenção corintianos assim como eu vamos lá levar essa cortina preta olha que linda preto com branco você pode usar ela solta olha se atente ao acabamento barra larga embaixo bainha na volta todinha e o visom também com o mesmo acabamento barra larga e banha ó vocês podem usar ela assim solta como ela está tá olha que fica linda né é uma cortina bem básica ela serve para qualquer ambiente como eu já disse olha você vai prender ela aqui e vai usar assim também se você quiser né e se você não quiser você pode usar solta o preço dessa cortina maravilhosa no tamanho para varão de dois metros com um e sessenta de altura essa é uma altura padrão que a gente faz dois na largura por um e sessenta de altura quando eu falo dois ela já está franzida para dois metros ela tem duas partes de um e trinta e cinco então ela tem esticada ela total dois e setenta você vai colocar no varão entre um metro e meio um e oitenta até dois metros que são medidas de vitro janela padrão ela vai ficar assim linda o preço dela 116 reais tá essa e ela é vendida a parte mas pra você cliente aqui do do youtube o cliente aqui do youtube eu esqueci o nome ia falar face você cliente do youtube eu vou dar para você essa fivelinha caso você venha e compra essa cortina lembra fala eu vi no youtube e eu quero ganhar a fivelinha de brinde eu dou a fivelinha aí fica opcional você usar a simpresa ou usar ela a saltinha assim que fica linda também vamos a outra esse aqui é o mesmo modelo porém branca olha essa aqui ela é feita no cetim amassadinho branco eu tenho apenas no amassadinho também embaixo barra larga esse aqui é legal que já está amassadinho você não vai ter problema de ficar passando né o voal também com barra embaixo eu gosto de mostrar sempre o acabamento que às vezes você pega uma coisa aí só com overlock já viu hora que lava começa a soltar né e essa é uma cortina muito bem feita muita gente já comprou se vocês lerem aí os comentários vocês vão ver que realmente meu produto é bem acabado eu entrego certinho a pessoa fez o pagamento acertou a gente já envia eu não espero três quatro dias eu tenho do produto eu já envio para você então faça o seu pedido pelo whatsapp vamos lá deixar sua casa linda agora no final do ano porque você merece mais vale a pena gastar na casa né do que com remédio então vamos lá comprar coisa para casa e eu chegar a entrar e ter o prazer de ver uma coisa linda lá pendurada e lembrar da bete né e essa cortina aqui também na metragem para dois metros varãozinho de dois ela também tem dois e setenta aqui na largura e altura dela um e sessenta ela é dez centímetros maior que eu tá porque eu tenho um metro e meio só hoje eu tô de salto eu tô um pouquinho mais alta a fivelinha também é a parte essa fivelinha prata ela tá saindo quinze reais o parzinho aí se você vier cliente do youtube eu também vou te dar essa fivela de brinde a joia espero que vocês tenham gostado dessas cortinas e eu vou mostrar ainda mais um modelinho em jacar e uma bordada que está em oferta e essa cortina em jacar também para janela né metragem ela é duas partes de 1 e 35 assim na largura olha duas partes de 1 e 35 com altura de 1 e 60 barra de repente se acha que fica muito comprida até dá ela é facinho de mexer aqui gente dá para fazer uma barrinha né se você pedir com antecedência eu até faço que às vezes você acha que está comprida ou está curta dá para a gente dar uma mexida nela tenho apenas nesse tom de tiffany é um tom que está usando bastante essa cor pegar os detalhes dela que essa é jacar o tecido dela é um tecido bem pesado ele é ótimo esse jacar aqui é aquele jacar que ele tem algodão não é aquele puro poliéster que tem um jacar puro poliéster que ele é brilhosinho que ele é muito leve esse aqui é um jacar pesado olha o avesso dele dá para pôr até do avesso olha que coisa linda se você errar o lado dele colocar do avesso nem dá vai dar para ver porque os dois lados são lindos então altura de 1 e 60 largura 2 e 70 indicado para varão entre 1 metro e meio até 2 metros apenas 98 reais não se esqueça ao whatsapp aqui peça já sua somente nesse tom 98 reais tenho também essa aqui olha essa é voal bordado olha os detalhes do bordado ela é muito linda também essa ela é todinha olha é bordada ela é uma é pluma né que a gente fala a cortina de pluma parece uma peninha na verdade deve ser uma pluma de ganso ela é linda só tenho no branco também olha embaixo é o amassadinho acabamento com barra também bainha na lateral essa aqui uma cortina ela tem 1,80 essa aqui ela é um pouquinho mais comprida que as outras olha o acabamento dela embaixo que lindo ela tem o bico embaixo essa aqui não dá para acertar a altura pessoal ela tem 1,80 você gostar dela ela é apenas nessa medida que essa se eu for a certa altura acaba estragando o detalhe dela aqui embaixo ela é indicado para varão também de 2 metros ela tem duas partes de 1,35 com altura de 1,80 ela custava 178 reais mas sobrou apenas a branca então eu coloquei ela na oferta por 139 então se você tiver interesse nessa cortina peça já sua porque eu não tenho muitas unidades dela tem algumas que sobrou apenas na cor branca então lembra ano novo uma leveza no ar pegue uma cortina branca e seja feliz aí vamos entrar 2023 no branquinho pessoal e atenção não se esqueça deixa o joinha se inscreva no canal e participe do sorteio do dia 12 lembrando até dia 11 você pode mandar as três palavras chave pessoal eu fico por aqui que hoje tem muito serviço espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau